Fala pessoal, quarta-feira é dia de vlog aqui no Território Nerd, eu sou o Ricardo Rente e eu tô fazendo aqui um vlog bem de raiz mesmo, né? Com o mínimo de produção possível, porque eu quero comentar com vocês aqui uma notícia que saiu essa semana, que foi um rumor, né? Beia-noite, você vai ver um rumor mesmo, que um jornalista lá de Hollywood meio que ficou sabendo aí que parece que os dois próximos filmes dos X-Men serão os últimos da era Bryan Singer, né? O Bryan Singer, pra você que não conhece, foi o diretor do X-Men 1 e 2 ele depois voltou, ele ficou como produtor do X-Men 3, depois do X-Men 1ª classe voltou a dirigir o X-Men Dia de Futuro Esquecido e tá dirigindo o X-Men Apocalipse e como a gente bem sabe, além do Apocalipse, a gente também vai ter The Wolverine 3 que vai ser aí o último filme solo do Wolverine, que os caras parecem que vão tentar pregar a história lá do velho Logan, que é o Wolverine mais velho vivendo o mundo pós-apocalíptico e o Hugh Jackman tinha dado uma notícia aí de que ah, talvez essa vai ser minha última encarnação do herói e tal, não sei o que e eu acho que esse rumor, eu achei interessante essa proposta de que o Apocalipse e esse Wolverine 3 seriam o fim dessa era Bryan Singer dessa interpretação do Bryan Singer para os X-Men porque se a gente for lembrar, o primeiro filme dos X-Men que foi no começo dos anos 2000 quando ele lançou o filme lá, ele teve que... não existia um mercado de super-heróis ainda então, os X-Men tem que fazer uma interpretação muito mais séria, muito mais sóbria dos X-Men que, embora eu não seja leitor de quadrinhos, eu li alguma coisa de X-Men e tá bem longe do que é nos quadrinhos, que eles são mais aquela família todo mundo mais colorido e que tem muito mais humor que é uma coisa que a gente vê muito presente hoje nos Vingadores, por exemplo, sabe? onde a gente tem... é um filme que tenta ter um pézinho na realidade mas ainda tem aquela pegada em quadrinho forte que tem aquela interação entre os personagens muito fortes também e acaba que o filme dos X-Men, ele ficou um tom muito mais sério o que faz sentido, na época, como eu falei, não tinha mercado de quadrinhos então ele fez o melhor que pôde ser feito e é por isso que a gente tem os Marvel Studios e um monte de filmes bacanas, né? só que, realmente, eu sempre não gosto muito de quando vai falar de remake, de reboot, essas coisas mas eu acho que os X-Men mereceriam um reboot, sim de fazer uma nova interpretação desses personagens de tentar fazer uma nova abordagem, de chamar um outro diretor um outro artista pra tentar dar o olhar dele para os X-Men pra dar o olhar deles pra história dos mutantes então, eu acho muito boa essa notícia eu acho... quer dizer, normalmente não é uma notícia, esse rumor acho muito bom esse rumor e tomara que realmente que seja verdade que o Bryan Singer possa fazer outros filmes que o Hugh Jackman, enfim, aposente aí as garras de Wolverine porque também já deu a interpretação dele seria legal ver um Wolverine mais anão baixinho mais carrancudo, mais bestial seria legal ver esses caras com bem mais pegada de quadrinho eu acho que ia ser bacana e eu falei muito mais sobre isso eu fiz um vídeo no começo desse ano sobre todos os filmes de heróis eu dei um overview sobre vários filmes de heróis já lançados no cinema e eu falei um pouco mais sobre essa história do Bryan Singer, do X-Men e tudo mais, pode dar uma olhada, tem um link aqui na descrição e é basicamente isso, a notícia essa não tem nada confirmado ainda mas eu faço votos aqui pra que sim, aconteça esse reboot do Wolverine aconteça esse reboot dos X-Men a gente veja e a Fox vai tentar um novo caminho com uma pegada bem mais forte em quadrinhos, tá? então eu quero saber a sua opinião sobre isso o que você acha a respeito de um reboot dos X-Men o que você gostaria de ver nesse reboot dos X-Men e se você não tá inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder uma próxima atualização aqui no link desse vídeo também tem o link pro meu review do Vingadores 2 A Era de Ultron se você ainda não assistiu, não tem spoilers pode assistir tranquilo o vídeo caso você não tenha visto o filme ainda o link tá aqui na descrição e se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento na próxima sexta-feira nós teremos um podcast especial falando mais também sobre Vingadores 2 A Era de Ultron dessa vez com spoilers onde nós vamos aí debater todos os detalhes do filme o que a gente gostou, o que a gente não gostou e se o filme decepcionou ou não, né? tá bem dividindo opiniões então é isso a gente se vê na quarta-feira que vem mais um vlog aqui do Território Nerd tchau!